Olá, eu sou o Guto Maranhão e estou começando mais um vídeo aqui pelo canal Hoje com o foco da câmera aqui totalmente na guitarra Para você perceber melhor onde estão as notas, o que eu estou fazendo aqui Lembrando também que eu vou estar colocando a tablatura desse vídeo aqui para você E se você chegou agora no canal e ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo Compartilhe nossos vídeos, se inscreva em nosso canal Para que você possa vir e estar recebendo nossas notificações de vídeos Se você gosta, sempre vai ter novidades para você Vídeos todos os dias aqui no canal Para você que gosta das músicas do Amado Batista, música sertaneja Entra no canal aí e dá uma pesquisada que tem bastante coisa Então o solo de hoje vai ser, a dica de hoje vai ser sobre a música Dinamite de Amor Amado Batista, ok? Essa música está no tom de Ré maior Eu vou fazer o solo aqui e a gente já volta explicando Já vou fazer ele bem lento aqui, tá? O solo é esse aqui Depois a gente vai voltar fazendo passo a passo Legal, né? Mais uma vez, ó Lembrando que ele está dividido aqui, ó E vamos ver quantas partes eu dividi ele aqui A primeira parte é essa, ó Dividido em quatro partes, né? Então vamos à primeira parte, né? Antes de entrar aqui nos detalhes do vídeo também, né? Vocês aí acham que eu falo muito, mas eu gosto de falar Para poder ter uma interação com vocês, né? Comente aqui embaixo desse vídeo A história sua com a música, né? Como você começou a tocar? Que instrumento você toca? Eu quero agradecer a todas as pessoas que já deixaram o seu comentário, né? Se ainda não respondia por falta de tempo Mas eu vou responder lá a cada um, né? Comente aqui nesse vídeo A sua história com a música Como você começou Que instrumento você toca? E onde você toca? Se é na igreja? Se é à noite? Na noite, né? Ou com os amigos? Se é violão? Se é guitarra? Contrabaixo? Sax? Teclado? Legal? Então vamos lá Vamos na primeira parte desse solo Vamos começar ele aqui Essa é a primeira parte Meio que ele Tem aqui um slide da casa 7 Para a 11, né? Na corda sol Ficando assim a primeira parte Repetindo Lembrando que foi É quatro partes, né? Até a terceira parte Ele repete, né? Você faz uma vez Igual Duas vezes Uma vez Duas vezes Uma vez Duas vezes E no final faz uma vez só Quer ver, ó? Primeira parte Só pra você ter uma noção, ó Essa é a primeira parte É feita duas vezes A segunda parte Também Feita duas vezes, ó Segunda parte Também feita duas vezes, né? E a terceira parte, ó E a quarta Que é o finalzinho, né? E a quarta, ó Não, vamos usar a primeira, ó Né? Agora fazendo bem mais lenta, ó E a quarta Toma cuidado com esse slide aqui Pra você não passar da casa 11, tá? Começa na casa 7 Coro da Sol Coro da Si Casa 8 Quando você volta pra Sol Casa 7 Já toca e faz o slide pra 11, ó Ficando assim, ó A segunda parte é aqui, ó É Sol e Si Casa 10, ó Depois Sol de novo, casa 7 E slide casa 12, ó E slide casa 12, ó Faz duas vezes também, né? Repetindo aqui a segunda parte, ó Casa 7, Sol Si Casa 10 Casa 7, Sol Já deslizando pra casa 12 Que é o slide, ó Que é o slide, né, ó E aí a parte 3, ó Sol, casa 9 Si Casa 12, ó Depois volta pra Sol Casa 9 E o slide pra 14, ó E o slide pra 14, ó Cora da Sol, ó Cora da Sol, ó Ficando assim, ó Duas vezes também, né? E o finalzinho, ó Si Casa 10 Mi Casa 9 Mi Casa 9 Mi Casa 12 Mi Casa 10 Depois toca a Mi Casa 10 E dá uma puxadinha pra frente, ó Só pra dar aquele harmônico, né? Aí morre aqui na Si Casa 10, ó Mi Casa 10, né, ó Puxa pra o slide, ó E aí Bem tranquilo de fazer esse solo, né? Lembrando que eu vou estar fazendo a tablatura, né? Toma só cuidado aqui com a saída dos slides, né? Tem que treinar bem pra não passar, né? Como é um solo que tem um slide bem longo aqui Você tem que ficar esperto aí pra não Mais uma vez aqui, ó O primeiro slide aqui O primeiro slide vem da casa 7 pra 11 Cora da Sol, tá, ó Começando aqui, ó Primeira parte, né, ó Vamos na primeira parte, ó Segunda parte O slide já vem da 7 pra 12, tá, ó Toca aqui Sol Si Casa 10 Sol Casa 7 Si Casa 10 Sol Casa 7 Já desliza pra casa 12 aqui, tá? E a terceira parte, ó Sol Casa 9 Si Casa 12 Sol Casa 9 Deslizando pra 14, né? Passando o slide aqui pra 14 na corda Sol Aí faz duas vezes, né? E o finalzinho aqui, ó Bem tranquilo de fazer, né? Mais uma vez aqui, ó Essa foi a parte 1 Parte 2 Desculpa aqui, né? Vem da Sol depois, Si Casa 10, ó E a parte 3, ó E a parte 3, ó E o finalzinho Finalzinho, ó Finalzinho, ó Si Casa 10 Mi Casa 9 Mi Casa 12 Mi Casa 10 Aí toca a casa 10 de novo E faz o harmônicozinho lá, né? É só o slidezinho aqui, né? E acaba na Si Casa 10, ok? Tranquilo, eu espero que você entenda esse vídeo, né? E decora aqui as casas E consiga fazer ele no tempo certinho Na velocidade correta, né? Que ele é feito assim, né? Vai ficar o seguinte, ó Bem tranquilo de fazer, né? Espero que você realmente aprenda Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Pra estar recebendo nossas notificações, né? E logo, logo eu voltarei aí Com mais uma dica de um vídeo do Amado Batista Ou de qualquer outro solo aí Pra você, ok? Se inscreva em nosso canal Ative o sininho Deixe seu comentário Comente aqui abaixo desse vídeo Diga pra mim, ó Eu cheguei até o final do seu vídeo Gostei do seu vídeo E deixe seu like aí Pra ajudar o nosso canal Pra que a gente tenha mais força Pra estar trazendo Mais solos pra você De guitarra, violão, ok? Lembrando que A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Espero o seu comentário Embaixo desse vídeo E até lá, ok? Tchau, tchau Um abração Um Guto Maranhão aí